Bora mulher do Bil! Bora fi do Bil! Bora Bil! Gente vocês acreditam que eu abri a porta do microondas aqui de casa e quando eu liguei o microondas ele falou Bora Bil! Bora Bil! Isso aqui é carro de macho alfa rapaz, tá me entendendo ou meu? Ei pessoal, só vou dizer uma coisa para vocês ó, isso aqui é carro de macho alfa, viu? Isso aqui é carro de macho. Pode até ser, pode até ser, mas essa cor, se for da mercenário, é um bundão. Hum, é um bundão! Que de rosa mano! É que de rosa eu já tava avisado, eu já tava tomando muito tiro. Vou chegar lá no QG. E vou assustar geral. Eles vão se surpreender. Com o tamanho do meu... Acharam que eu ia terminar né? Eu não aguento mais. Nossa mano! Nossa cara, quase atropelei a mulher. Sai da frente rapaz! O cara me xingou aí já. Ô meu, tu é gerente dos cabelos brancos? Alguém é gerente, alguém é gerente aí? Tu é gerente mulher? Fala comigo. Eu tô ficando sem pistola já, tem como dar uma forcinha? Vou te dar uma aí, olha aí. Não, se do que tu puder me dá um pouco aí para eu guardar no meu caminhão ali, para eu ficar nas ação já né? Eu sou membro lá. Munição eu sempre compro, umas pistolas, eu nunca consigo comprar, ninguém me vende. Eu chego no lugar e eles falam. Só vendemos para os gerentes, por favor, entre em contato com o seu gerente ou superior e aí nós poderemos fornecer os equipamentos. São sempre assim, sabe? Eles parecem uns robô. Não, tu quer... Tu tem bala lá, tem? Tenho, tenho. Bala eu consigo comprar, eles me vendem bala. Ô João, tem lá para corrida remoto? Já vou lá, a menina aqui tá me fortalecendo nos equipamentos mortíferos. Beleza. Tirei duas, hein? Muito obrigado, viu? Como que é o teu nome? O meu é Pandora. Pandora, eu salvei tua mãe ontem. Outra irmã, outra irmã! E aí meu, este violão? E aí meu irmão, tudo bom? Sabe tocar ou não? Tudo bem? Ok. Então toca uma pra mim, toca uma pra mim aí. Toca o baralho no banheiro. Não rapaz, uma música bagaceiro sem vergonha. Ah tá, qual aí? Toca... Bagaceiro sem vergonha. Toca... Te amar foi um erro. Te amar foi um erro. Foi um erro te amar. Por você eu me arrependo das loucuras que eu já fiz. O amor é um frato quente, atraente e contente, faz a gente se servir, engolir. Gente, foi uma hemorragia de prazer viver nesses minutos com vocês, mas tá na hora de eu sair por aí. Eu sou um pirado, mas eu sou um pirado consciente. Olá, meu amigo. Não, vou matar. Pode, pode dar o dinheiro pra mim já, ô vagabundo. É tu, é, gordão? É a minha essa caminhoneta aí? Te deu, cara. Te deu suave, cara. Porque tava lá, atrapalhando lá, entendeu? Ah, gente. O dono não tava lá. Ah, tá. É que o senhor... Até como o senhor foi educado, eu vou... Eu vou tá entendendo aí. Então faz a seguinte, meu. Nem precisa me dar o dinheiro aí, só me dá 2 mil do seguro, faz favor. É que eu preciso de dinheiro pra sustentar esse abdômen aqui, sabe, no... Anásco, piche. Valeu. Caraca, ganhei esse 100 mil. Aqui onde eu tô, tá tudo tapado, é neblay, né? Tá me ouvindo aí? E o gol tava aqui assim, agora pouquinho, ó. Eu vim aqui, tentei abrir a porta dele e saí. Eu voltei e ele sumiu. Que variação, meu. Para! Não, não! Ah, não, João. Não, cara. Eu não podia perder esse corte. Se tivesse uma arma aqui agora, eu ia ter que dar tanto tiro, cara. Mas tanto tiro, viu? Estragou a moto que eu ia levar pra desmanchar, ó. Eu te pago, eu te pago. Eu queria te ter jogado dentro d'água, cara. Entendeu? E o que, mano? Tu conseguiu? Não, mano. Com moto e tudo. E o teu carro sumiu. Tava aqui agora, cara. Que merda, mano. E aí, cara? Lembra de mim, meu? E aí, gordo safado? E aí, irmão? Conseguiu um emprego? E aí, irmão? Conseguiu um emprego? Vai querer pintar? Não, fui eu que falei que era pra te pedir emprego aqui, opa. Ah, quem é que tá aí, mano? Oi, é você, mano? É, irmão. Tu pediu emprego aí? O cara chegou. Quem é que te contratou aí? Fala, mano. E aí, João? E aí, meu cupincha? Como que você tá, parceirinho? Tranquilo, meu? Tô trabalhando aí, tá ligado? Indicação sua. Tu pediu emprego pra quem aí, meu amigo? Ah, mano, eu tô praticamente mandando aqui já, meu querido. Ah, esse credo, rapá. Esse quem foi que tu contratou? Pra pintar. Não, não é pra pintar, não. O chefe mesmo, mano. Usandou, não? Vou pintar, foda-se. Falava em inglês. Peguei, sem querer. Quem pegou meu caro do gordinho? Só não é gordo, é só fortinho. É o fortinho. É só fortinho. Fiquei um tempão falando sozinho, mano. Essa merda de pressionar pra falar me fode. Sabe aquele gordão que nós encontramos no mercado, ó? Aham. Eu falei pra ele pedir emprego, ele tava ali agora pedindo emprego. É mesmo? Aham, ele pediu emprego e agora tá trabalhando ali. Aonde, na Red? Aham. Ah, é. Eu vou entrar só pra me arrear dele, então. Pera aí. Tá ali. Ô, rapaz. Machucaram aí. Não tinha ninguém pra mim aqui. Pera aí, ele tá onde, John? Ah, não. Não tinha ninguém aqui pra mim quando eu passei. Não tinha ninguém pra mim quando eu passei. Ah, pode ficar com fim. Ele tá aqui na frente atendendo as pessoas. Eu ia sair fora, mas eu vou chegar só pra me arrear nele. Ele tá deitado aqui no chão, aqui, ó. Sentado no chão, aqui. Pôr de um rádio e uma faca pra ele. Tu deu... Sobe, querido. Ô, gordinho. Fui, levei ele na loja, comprei um telefone, uma faca. Aí comprei um rádio. E ele, Bob, muito obrigado, meu. Anota meu número aí. Se liga nessa pose. Vê se tu lembra dele aí. Vai vir visitar aí, ó. Ô, Marcão. Ô, meu querido. Cadê ele? Aqui, ó. Quanto gordinho junto. E aí, mano? Que bonitinho. Ele é bom emprego, hein? Ah, mano, agora eu tô bem de vida. Agora eu tô aí, velho. Tava falando com o João ali. Um monte de gordinho junto, ó. Tinha que ter dado uma faca com o telefone de rádio, né, mano? Foi, mano. Que fofura. Fortaleceu. Agora eu quero uma... Que que é isso? É uma Brasília, mano? Que carro é esse aí? É um gol. É um Ford Fiesta. Esse gol aí é nave, hein, mano? É uma Ferrari Fiesta. Esse aí a Judite voltava pra mim na hora e largava o cara da academia. E essa nave aí, irmão? Muito bonita, né? Eu gostei mesmo. Achei da hora. Gostou do meu gol, meu? Você é louco, parceiro. Você ganhou ele vendendo essas coquinhas aí? Sim, eu vendo refrigerante e água. Quer comprar? Ah, mano, se eu não tivesse tão duro, eu até tentaria ajudar você. Também tu gasta tudo em comida, né? Olha aí, essa barriga. Não, mano. Eu já cheguei gordo, tá ligado? Porque eu tenho mesmo. Barrigão. Gasta tudo comendo, cara. Tá com lombriga, mano. Eu vou te ajudar a manter essa barriga aí, que eu sei que não é fácil manter. Vou estar até mandando aqui, ó. Não é uma chips. No roloco, sério mesmo? Tem compulsão alimentar, né? Ah, um pouquinho, né, mano? Uns problemas em casa me causou isso. É, mas tu não pode descontar na comida, porque a comida só vai ter... Foi, vi. Não vai ter... A mulher me largou por um cara da academia. Barrigão. Agora tu tem que botar o shape também, pô. É um chevette em 1914. Aí, ó. Só os gordão, meu. Entrem nesse gol aí, vamos assaltar alguém. Aquele é de dar aquele... É? Ô, louco! Entra aí, bora. Vai ficar igual eu, né? Marou, baré, meu. Malhar a barriga. Malhar a barriga. Entra aí, vamos roubar alguém. Hoje eu vou pegar a Judite de jeito. Que louco, que louco ele é, meu. Ele é muito engraçado. Ai, e aí, cara? Desculpa. Cuidado aí, te machucou. Tira o carro de cima dele, cara. Não, ele que trova abaixo do carro. Mano, é porque eu sou frotinho. Eu sou por causa disso, né? Federação. Uns 3.55. Vou jogar, mas olha, uns 15 minutinhos. Ô, porno! Não enxerga? Mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma. E essa moto aí, rapá? Gostou? Tu é gremista mesmo ou não? Não. É. Então o que tu faz com a camiseta do Grêmio, rapá? Mais bonitinho. É. Azulzinho. Tá com o subaco rasgado. É, mano. Fazer o que? Tá velho, né? Sou pobre. Não. Faz parte. Quer comprar essa moto aqui, ó? Comprar? É. Quanto tu quer vender ela? Milão. Comprar uma moto do iBud. Milão pra você. Na mão. Mil? É. Olha aí, rapá. Que violência. Jesus. Olha aí. Tá querendo matar. Acho que eles querem pegar. É o carro lá, ó. É. Oi, Zezinho. Zezinho, Zezinho. Zezinho, Zezinho. Ó. Vou pegar, vou pegar. Zezinho. Ah, esse sou eu roubando, eu vou preso. Lembra quando eu saio aqui. Não. O policial ali. Não. Isso aí. Policial corrupto, deixando os caras roubar. Policial corrupto. Zezinho, né? Vou denunciar ele pros outros policiais, peraí. Hein, seu poli... Como que é o nome do policial no cabelo rosa aí, ó? Ele tá te chamando de corrupto. Vou lá denunciar pra polícia civil. Vou lá denunciar. Vamos lá. Na polícia. Tem sim o vídeo. Claro que é, não é. É, no real é. Ali, ali, ali. Se é ali embaixo, sim, ó. É, não deram pra não camotar o carro. Ó, o policial é nosso. Ó, aqui é para nós, ó. O que foi de denunciar? Que isso, rapá? É aqui mesmo que eu ia vir. Eu quero fazer uma denúncia de um policial corrupto que eu vi ele ajudando um bandido. Como que eu faço? Eu preciso falar com algum policial que seja responsável pelos soldados aí. Faz um chamado aí. Eu quero denunciar um policial corrupto que ajudou um bandido a roubar um carro. Como eu efetuo? Eu posso prosseguir com a denúncia. Estou na delegacia de policia. Polícia. Efetuiu o chamado aqui, como tá esperando. Oba! Alguém deu vocês aí a comandante? Não. Deve pra me prender quando eu vou passar uma chavinha num carro e aí é rapidão, né? Eu quero ver essa corrupção acabar agora. Eu tô aqui, ó. Estou esperando, ó. Corrupção rolando solto e nenhum canalizante pra... Se somos nós roubando... Ô, mexicano, tem um que te reparei pra me arrumar, mano? Não tem, cara. Se não, eu te arrumava mesmo. Tem algum oficial aí que possa me atender? Ah, porra. Essa é da boa, hein? Não ia dar boa, não. Um paeirão. Um paeirão. Ô, deixa eu dar um tapa aí. Peguei, peguei, peguei. Que isso? Outro policial corrupto aí? Peraí, peraí, peraí. Deixa eu dar um tapa aqui. A corrupção rolando e os policiais roubando e fumando até o chão. Que isso? Que isso? Que porra, menor. Que isso? Que isso? Eu vou puxar outro aqui que eu tenho outro pra ele. Só no paeiro aí? Que paeiro, filho? Que paeiro, filho? Esse carrinho do capeta. É isso aí, ó. Muito bom, velho. Muito bom. Quer dar um tapa aqui, ô, Richard? Não. Vem cá, porra. Nossa, você tá muito bom, velho. Dá um tapa aí, Richard. Aqui, ó. Nossa, você é bom. Quando o cara não vê o cigarro, faz tempo ele faz assim, ó. Olha aqui, ó. É um mastigal, fumo. Ah, olha o jeito que eu tô fumando, amiga. Você não quer beijar eu não, cara? Dá uns beijos. Não, não, obrigado. Eu também não quero não, sou macho, cara. Eu tô só brincando. Só fumou meu paeirão mesmo. Mas sim. Aqui, ó. Que isso, cara? Esse telefone de pendurado aí na mão aí. Aham. Oh, yeah. Aqui, ó. Partiu o crime, então. Vem cá, vem. Já que não dá pra denunciar a corrupção, vamos ser a corrupção, então. Com licença, meus amigues. Nós temos aqui atrás de superiores, mas não tinha nenhum. Vocês são policial? Não. Bombeiro. Ai, não. Tem que apagar o fogo o quê? Senhores do corpo de bom... Que isso, cara? Que isso, cara? Que que ele... Ah, peraí, peraí. Que que é isso, cara? Matou meu amig... Seus merda, matando meu amigo por quê, rapá? Agora vai de RDM. Mataram meu amigo seu... Meu amigo não fez nada pra ninguém. Que isso, cara? Coitado. Não fez nada. Eu vim aqui denunciar uma corrupção e acontece outra corrupção. Tem que levar embora a pé, meu amigo. Eu não sei se tu tá me escutando aí, corpo morto, que tu não pode falar morto. Tá? Mas se por algum... Eu posso falar com o morto. Eu só não posso ouvir o morto. O cara falou que eu vou ser... Que eu vou da RDM. Não sei da onde o RDM. Ele te matou. Eu te vinguei. E quem pode que tem que ser banido é ele. Porque ele que falou morto. Eu devia ter pegado o ID dele. Tenho tudo gravado. Eu devia ter pegado o ID dele. Fiquei 150 minutos preso hoje por ter falado morto. Agora o cara que falou morto. Tô tendo que caminhar a pé aqui ainda pra não correr risco de tomar a DV. Por andar carregando no P1. Vou ter que caminhar 6km. Passa uma alma cara idosa pra dar uma carona. Tem o vídeo dele falando morto. Só que não sei quem é, né? Não tenho ID. Ah, não. Isso eu tenho. Pessoal! Pessoal! Vocês podem me ajudar aqui? Aí faz o que aí? Trabalho o que? Entra aí. Eu quero ir pra headline que o meu amigo coitado foi assassinado. O policial matou ele por nada, cara. Muito obrigado, meu amigo. Falou, falou. Ô, vagabundo. Porra, tu bate no carro, porra. Tô sangrando agora. Ô, gente! Porra, tô com ódio desses policiais do caralho. É, o policial passou e matou ele por nada. Eu matei os três, tu acredita? Caralho. É o João Cupicha, meu. É o João Cupicha, meu. Aí, aí. Recutei o seu amigo lá, o... O Gordão? É, é, é. Recutei ele. Tu tá como um gerente aí. Entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Peraí. Eu tava dentro do carro com ele no P1. Aí, do nada, o policial atirou dentro do carro e matou ele. Aí, eu matei os três policiais. Justo, né? Mas quem falou que era RDM? O policial ou esse cara aí? O policial que tava morto... Esqueci de botar o cinto. Os policial falaram que foi RDM. Vai lá correndo pra você não morrer. Vai logo lá. É, RDM foi eles, mano. E é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações pra receber todos os vídeos novos. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal do João. Não me mata, por favor. Eu não tenho nada. Não me mata, não me mata. Não me mata, não me mata.